Olá, Enzo! Vamos começar agora o Kids Talk! Como é que você está, Enzo? Tudo bem com você? Sim, estou bem, estou bem. Você está bem? Estou muito emocionada. Estou muito emocionada, Enzo. Muito bem, Enzo. Tudo bem com você, cara? Está ótimo, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Você já estudou inglês em algum outro lugar? Ou você só... Como é que é a sua vida com inglês? Não, eu comecei a estudar na escola, só que eles davam muita coisa repetida. Tivem um ano inteiro, a gente só estudava como falar oi, tchau, essas coisas. Um ano inteiro a gente só ficava falando isso. É mesmo? E aí, a sua única escola... Então, qual foi a escola, assim, tirando a escola da sua escola, qual escola de inglês que você estudou na vida? Na vida, só o Kids Talk, foi a melhor que eu já tive. E me falem que, Enzo, é... E quanto tempo você está estudando aqui no Kids? Ah, desde a coluna de férias... Lá em janeiro. Lá em janeiro desse ano. Lá em janeiro desse ano. A gente está em agosto, né? Agosto, agosto. Então, tem seis, sete meses que você está no Kids. Sim. Então, antes do Kids, o que você sabia falar? Antes do Kids, eu não sabia nada, podemos dizer. Eu não sabia quase nada. Eu sabia falar um oi, somente. Um oi? Tipo, hi? É só isso. Você não sabia falar nem... Red? Eu não sabia falar um A em inglês. Ah? Eu não sabia falar um A. Então, esse Kids é bom demais, velho. É? Vou virar a dona com esse negócio aí. É bom demais? Oi, Enzo. Então, tá. Então, agora, vamos começar a falar inglês, ok? Ok. Você está pronto? Sim. Agora, é a pergunta ping-pong. Eu vou te perguntar algumas perguntas e você vai responder. Ok. Qual é o seu favorito color? Muito fácil. Meu favorito color é a cian. Color? É cian. É muito diferente. Por que você gosta de cian? Eu gosto de cian, mas é a color... Oceano. 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 Você tem uma boa razão. E o seu favorito cartão? É incrível. Gumball's World. Acho que eu sei falar. Sim. Eu sei esse cartão. É Gumball, né? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Bat. Você gosta de Batman? Mas eu... Meu sonho é voar. Eu sempre quis voar. Ah, você sabe? Você acha que às vezes você está voando por si mesmo? Sim. Eu tenho esse sonho às vezes, que eu estou voando. É muito bom. Eu gostaria de voar, também. Mas você pode ser um piloto. Sim, também. Mas eu não gosto de voar muito. É uma boa decisão de ser um bat. E você pode ser um super-herói também, né? Sim, eu gosto. E o seu favorito sport? Meu favorito sport é o futebol. Sim. Você gosta de voar? Eu gosto. Qual time você gosta mais? Qual é o seu favorito team? Meu favorito é o América Mineiro. América Mineiro? Realmente? Realmente. Eu gostei muito antes. Bom, vamos lá. O seu número de sorte. O seu número de sorte. 9. 9. 9? 9? Por que é 9? Não, mas é o meu número. Eu ganhei campeão. Foi o número que eu ganhei um campeonato. Você tem um favorito youtuber? Não, eu não tenho. E o melhor super-herói. Qual é? O melhor? É o Flash. Flash? Sim, Flash. É um super-herói. Eu gosto. E o seu favorito. Essa é a pergunta mais importante do mundo. Ok? Se você fizer um erro, você vai perder 1 milhão. Ok? Você não pode fazer esse erro. Qual é o seu favorito inglês de escola? Filhos. Ok! Ok! Muito bom, eu amo isso. Agora, você vai falar sobre sua família, ok? Ok. Quantas pessoas você tem em sua casa? 3. Quantos membros? Minha mãe, meu pai e eu. Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Erika e meu pai é Emerson. E você tem um pet em sua casa? Eu não tenho um pet. Você não tem nenhum pet? Eu fiz. Não catos. Eu fiz. Ah, você tinha um. Ele morreu. Ele morreu. E foi um ee né? speech. A...? A keer? E a mínima... Do você conhece o Felipe? Um ee jo... Muito ee. Muito ee. Muito ee. marketwoman.com. Indo do queתי... Do you remember o color? Do you remember? Do you remember a color? do you remember? Do you remember? Yeah, really? 어쩌� myself... Do you know a little alfa? A lot of fish? Do you remember a fire? 50 fish? 50 fish. 50 fish. Do you remember a little alfa? que você gostou? Eu amo o peixe, eu amo o gumbum, e alguns também amo o gumbum. Temos muitas coisas em comum. Eu amo a filha. Você gosta de viajar com a sua família? Sim, eu gosto. Você tem um lugar favorito? Sim, Disney. Mickey Mouse. Eu não gosto muito do Mickey Mouse, eu gosto de speech. E você foi lá? Sim, e esse ano eu fui à Disney, no mês, no meu birthday. No seu birthday? O que um bom gift que sua família te deu. Fantástico. E quanto tempo você ficou lá? 10 dias. E o que você fez lá? Eu fui à Disney, eu fui à Disney Shopping, Atleta, eu peguei o meu primeiro Funko Pop. Ah, ok, 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 ok. Você comprou isso. Com o seu dinheiro? Com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro. Ok. E você foi para os parques? Sim, dois parques. Magic Kingdom e Hollywood. O que você gostou de fazer nos parques? Você foi para os rádios? Sim. How old are you? I forgot to ask. How old are you? I am 11. 11? 11. Do you have the height to go in? You have the height to get in the whole course? Yes. Eu tenho 1,50m. Ah, no, you're very tall. Did you speak English there? Yes, I speak. Did you have your family to solve the problems? Sometimes. At the restaurant? Yes, my mother, it's his pay, her pay, a pai. And he's don't remember who I say pai. I remember for my mother who said pai. But he's make a confusão lá. Confusion. 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 Make a mistake. Yes. What's the name that she called pai? Torta. Ela chegou e ela falou. One torta de maçã. Ok. And then you said, this is an apple pie. Yes. This is an apple pie. Apple pie. So, ok. So, we are going to the end, ok? Estamos indo pro final. It's the last question that I want to make to you, ok? Ok. What wanna be when you grow old? A soccer player. A soccer player? Soccer player. Really? Or the coat. A what? A coat. Yeah, because you love soccer. I love. And do you play soccer in some school? Like Atlético, Cruzeiro, América? I play in América Mineira. You have a great future ahead of you. Because you're very smart. Thank you. And you are very funny. You have a great spirit. You have a big smile. And a great family. Thank you very much to be here and talk to me. Ok? Thank you, mom and dad. And valeu demais. Vamos comemorar que acabou? Vamos comemorar que acabou? Ah, acabou. Fica triste. Fica triste. Acabou. Sad? Ah, acabou. Acabou. Ok. It's over. Valeu demais. Bate aqui. Bate aqui. Dá o toquinho aqui. High five. Muito obrigado, Enzo. E esse foi mais um It's a Talks com o Enzo. Grande abraço. Que tá aprendendo muito. Que tá dando show. Em só seis meses. Já fala um tantão de coisa. Já se vira, né? Fome você não vai passar. Não passou nos Estados Unidos não, né, Enzo? Não. Never. Tá bom. Bom demais, cara. Grande abraço pra vocês. Muito obrigado. 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 E aí, mamãe? Tudo bem? Vocês estão aonde? Belo Horizonte. Ah, você não brinca. Tem BH. É, a gente já conheceu até o Kids House. Ah, que legal. Nós fomos nas férias fazer uma atividade lá no Kids House. É um curso muito legal. A gente tá muito satisfeito com o aprendizado que ele tem tido. Assim, com a evolução. A gente tá se surpreendendo. No dia a dia. Isso. A gente tá se surpreendendo, né, filho? Fomos até pros Estados Unidos. Pra aula de inglês, tava bom? E tava bom? Tava. Eu sei que tava. Foi o nosso guia. E quanto tempo você tá estudando o Kids? Acho que... Desde o início. Desde janeiro. Desde janeiro. A gente começou na colônia de férias em janeiro. E agora? É. Olha. E já melhorou? Já melhorou a evolução total. Na nossa viagem, ele nos ajudou bastante. Que coisa boa. Ele tem tido uma evolução, assim, bastante significativa. Que a gente consegue fazer, às vezes, um experimento, assim, de um dia. A gente vai pra escola, a gente só conversa em inglês. Não, mas você também incentiva, né? Isso é importante, né, mamãe? Ah, incentivo. Porque a gente, na verdade, sabe que pro futuro faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Que faz diferença mesmo. A gente sabe o quanto que enriquece o dia a dia, o currículo, pro futuro. Então, a gente incentiva, assim. A gente, um dia, foi brincando, indo pra escola, falando sobre sabor de bolo que a gente gostava. E aí, nós fomos no caminho, conversando qual que era, né? O nosso flavor. Pref. Flavor prefer. Pref. Aí, a gente foi falando os sabores em inglês, foi muito legal, né? Ficou uma brinqueadeira. Mas foi muito legal. E o Enzo participa muito das atividades, essas que a gente tem, extras, do Kids, do dia a dia? O que ele gosta de fazer? Ele gosta muito de ouvir aquela banda, o K-Teams, né? Conhece praticamente todas as músicas, todos os personagens. Ele faz as atividades, né? Dos homeworks. E dentro da aula em si, ele é bem participativo, interage bem com o professor. Então, você acha que o Kidsa teve um fator massa na evolução do Enzo em pouco tempo? Super. Além da proposta, né? Desse inglês interativo, disponível diariamente, eu acho que isso ainda acrescenta mais, agrega mais pra esse aprendizado ser mais leve, né? Porque o inglês escolar, ele é um inglês muito limitado. Então, ele te trata ali dentro de uma gramática fechadinha que, se você não criar um... O inglês é prática, né? É, um contexto a mais, você não desenvolve. Então, a forma com a qual vocês tratam esse inglês em forma de bate-papo, até nas aulas, quando tem a gramática em si, a forma do bate-papo que o professor aborda, isso provoca o aluno a ter que pensar em inglês. E pensando em inglês, ele fala em inglês. Essa é a dinâmica. Lindamente você resumiu o que é o Kidsa. Muito obrigado, viu, Erika?